Bom, Bel, continuo aqui com as informações que a gente tem mais detalhes sobre a negociação do Cruzeiro. O Diogo quer comentar alguma coisa sobre o Everton ali, esse baita zagueiro que se mostra promessa no Cruzeiro, Diogo? Não, e 18 anos, né, o Everton, e realmente, né, cara, o futebol, ele é questão de oportunidade, tudo pode mudar de um dia para o outro. Um dia, no sub-18, logo depois do sub-20, já tendo oportunidade de funcionar, e acho que sempre continuo com esse movimento, de que esse tipo de menino a gente está aí. E é com isso, gente, que a gente tem que valorizar a categoria de base, né, Olha, olha, olha o Adriano, tem cinco pilares nesse tipo de Cruzeiro, né, e ano passado, nós preferimos dar uma oportunidade, quando essa garotada no banco dispensando, vai trazer um monte de jogador bem, que o jogador bem rebaixou muito tempo, amanhecendo, parece que ele tem que ser um pouco generente. Por isso que quando o Alan Lujo foi contratado, eu fui bom que ele já chegasse ao titular, colocando o Matheus Pesco no banco, e o Matheus Pesco provou que ele tem que ser o titular, e o campo jogando bola, né, né, então parabéns aí também para o Carlos Alguentos, que vem conquistando o seu espaço. E ele é bom não, viu, porque dentro do seu ano, ele tem aquela carinha de menino, aquela cara de criança que ele fez, meteu um piloto de malandreado, ele vai ficar com cara de mal, e o pessoal ficar com uma forma mais respeitada, ele vai ficar com cara de mal, e aí, Diogo, o que é legal também do Felipe Conceição é isso, ele teve esse problema do brazantino, porque não aceitou o cara jogar Colômbia, até de rubar mesmo, mas quem joga melhor do Felipe Conceição vai ser titular, e isso aumenta a disputa do que ele é. Sim, meu, a gente trouxe a informação, né, sobre a negociação do que ele está tentando trazer o Felipe Conceição é um jovem colombiano de 23 anos, ele pertence ao empregado da Colômbia. A gente já falava sobre o interesse, mas em uma entrevista lá na Colômbia, o Camilo Ruiz, que é o presidente do clube, ele revelou que o Cruzeiro, sim, procurou o clube, está interessado nesse atleta, o interesse do Cruzeiro, mas que já vem há mais tempo por parte do André Mazzu, ele tentou contratar esse mesmo jogador quando ainda era diretor do futebol do Vasco. Cruzeiro contra...